Senhor, nos escolheste desde sempre E conduziste o nosso caminhar Com laços de amor nos envolveste Criaste-nos somente para amar Pois somos Teus, sim, somos Teus Nossas vidas Te entregamos, ó Senhor Pois somos Teus, somente Teus Abençoa hoje sempre o nosso amor Criaste-nos detalhes com carinho Em cada passo, em cada decisão Senhor, Tu és presença no caminho A Ti nosso louvor, nossa canção Amém? Amém?